Bom dia pessoal, fazendo um vídeo aqui das 2h35, das 32h35 do Gerson, do nosso amigo Gerson Nosso amigo Gerson, ele mora no Paraná, ele fica lá no Norte Velho do Paraná, né seu Gerson? O apelido dele lá, eles chamam ele como Gabarito, Gabarito do Ribeirão do Pinhal do Paraná Igual ele fala, do Norte Velho do Paraná, ele mandou essas 32h aí pra gente, vai pôr num fusquinho 82 dele a gasolina E tava encomendado até 2h34, só que quando ele viu o vídeo do TC lá, ele se empolgou nas 35h e já procurou a gente E a gente colocou 2h35 aqui pra ele E é isso aí, é, fazendo o vídeo aqui um pouco mais, vamos dizer, mais de registro, né Veneno de Montevideo, borboleta 35 É, damos o banho da NASA aqui, né, o banho mais brilhoso que ele pediu pra gente E mais, mais 2h35 aí que vai andar num fusquinho lá, vai ficar coisa linda Tá com os microfintos instalados aqui na tampa, parafuso tudo novo, calibração, tubo injetor E é isso aí, Jax, espero que você goste do serviço É, ele vai funcionar, vai falar pra gente como é que ficou Depois ele liga aí pra alguma dúvida E mais um vídeo aí, mais de registro, até ele mesmo comentou se dá pra fazer um vídeo É, a gente depois vai tentar fazer um vídeo de alguma dica desse carburador aqui também Quando não injeta, quando não tem entupimento Nesse canalzinho aqui do lado também, ó Aqui dentro, geralmente, nas 32, costuma entupir esse canalzinho aqui E é um saco pra desentupir isso aqui Então tem uns dutinhos aqui, tem umas pecinhas que vão aqui dentro Depois a gente vai tentar fazer algum vídeo desses carburadores Aqui tem duas 32 também Que vai virar 35, já tá até as bases aqui torneadas já pra 35 É... Embuchamento de pé original ainda, falta lavar elas Falta lavar essas 32 E é isso aí Falta lavar as bases, quer dizer, os carburadores já estão limpos aqui da Brasilinha Isso aqui vai pra uma Brasília Motor 1300 E a gente vai por duas 35, calibração estilo tudo minguinho Mais uma aí que vai ficar, vai ficar linda E banho da NASA também, brilhoso, né? Então é isso aí, mais um vídeo de registro aí do nosso amigo Gerso 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 É o primeiro carburador que veio lá do Norte Velho do Paraná E é isso aí Gerso, o apelido dele lá é Gabarito Que ele passou pra mim E é o Gabarito do Ribeirão do Vinhal do Paraná Vai pro fusquinha dele lá 82 a gasolina E aqui eu não tenho peças como é que tá Porque esse carburador veio praticamente pelado pra mim Se eu não me engano ele até ficou com os Ventures lá A gente colocamos dois aqui pra ele já polido É... E é isso aí, colocamos calibração tudo nova Reparo O gicle de marcha lenta É, uma cuba dele aqui tava errada Eu coloquei essa cuba aqui pra ele É, é uma cuba assim Boa, só que tive que fazer algum serviço, né? Tive que colocar ele coil Colocar ele coil aqui na parte da tampa Aqui também eu tive que fazer um helicoin No gicle de marcha lenta Que tava... Que tava a carrosca um pouco comprometida Mas é coisa que não vai dar dor de cabeça pra ele não Ele vai poder usar essa 32 aqui Tranquilo Eu quis salvar ela porque tá um carburador É um carburador da época aí, né? Tem até os códigozinhos aqui do lado E é isso aí E conforme fosse... Quando eu terminar essa daqui Eu vou colocar tudo junto, beleza? Como não é um vídeo aí Dando alguma dica, alguma coisa Tentar colocar tudo junto esse vídeo aqui E tentar num próximo vídeo aí Fazer um vídeo aí Pra prender mais vocês no canal aí, né? Porque tá devagar esse canal aí Peço até desculpa, beleza? Mas logo logo vai melhorar Então é isso aí A gente não pode parar Tamo aqui com mais duas 32 Trinta e cinco pronta Vamos partir pra essa aqui agora Conforme for Eu tô com duas 32 aí Que eu vou tentar pôr pra vocês no vídeo Que é do Ronaldo Peço até desculpa aí, Ronaldo Eu perdi o vídeo que a gente fez E... Por um vacilo meu Apaguei sem querer aí Porque o celular tava cheio a memória Pra fazer alguns vídeos Mas o Ronaldo Ele veio lá de Vitória Espírito Santo Ele fez duas 32 Ele mandou duas 32 pra gente E ele tava de passeio aqui em São Paulo Passou aqui na oficina Agradeço a visita aí Beleza, Ronaldo? Veio ele e a esposa dele Que se chama Kátia Ele até comentou pra mim Ele tem um fusquinha Fusquinha estilo do Willian lá Fusquinha muito zero É o mesmo ano do Willian Tudo que passou aí pelo Tonela E ele Mandou as duas 32 pra gente A gente montou ela pra 34 Veneno de Montevideo Ventura e Poli Dos 22 Que ele é álcool, né? Calibração tudo nova Os carburadores dele Tavam muito ruim Tive que trocar até uma tampa pra ele Que tava zoado o canal Deixa eu pegar pra vocês aqui Pra vocês verem Ó, que nem eu tava falando pra vocês Esse aqui é um das partes Do carburador do Ronaldo Eu falei pra vocês, né? Esse canal costuma dar um problema E você tem que saber desobstruir ele Se você não souber Acaba acontecendo isso aqui Ó, o carburador dele veio pra gente E essa tampa aqui Tava toda tampada com o Durepok Já tava tampado aqui esse canal Não tava injetando nada Esse carburador E como eu tinha uma tampa Dessa aqui à toa aí Essa aqui a gente deixa Pra fazer algum trabalho depois Numa precisão, né? Aproveitar que a gente tem Tem essas tampas aqui boas E já aproveitei e coloquei outra pra ele Então é um vídeo que eu tinha feito Até legal dos carburadores dele Ele até comentou, né? Que ele colocou o nome do Fusca dele De Fuscate também Então já não é só Só o Fuscate que tem rodando aí, né? Tonela Tem mais um Fuscate aí Do Ronaldo lá em Vitória Espírito Santo E é isso aí Se ele fazer um vídeo lá Dos carburadores Vou tentar pôr no canal aí, entendeu? E o que eu tava querendo falar pra vocês Eu tenho um vídeo que eu fiz pra ele Enquanto o carburador tava aqui Ele deixou o carburador pra gente Veio fazer a visita Já passei o Já passei o orçamento pra ele do carburador Ele aprovou aqui no sábado que ele veio E na semana eu postei pra ele o carburador, né? E eu fiz alguns vídeos Quando tava fazendo o serviço E mandando pra ele Eu vou tentar colocar esse vídeo aí Junto com esse vídeo de registro aqui Dessas 32 Do Gerson Lá do Paraná Essas daqui da Brasilinha Que eu vou colocar o nome certinho aí E é isso aí Vai ficar um Três serviços que a gente finalizou aí E um desses serviços Eu vou colocar o vídeo que eu mandei pro Ronaldo Vocês não estranham aí Que vai ficar Eu falando com o Ronaldo aí no vídeo Mas só pra vocês verem Como é que o carburador dele ficou Só pra vocês terem uma noção aí Entendeu? Então é isso aí É... Vou adiantar os trampos aqui Pra colocar esse vídeo pra vocês E é isso aí, Ronaldo Brigadão aí pela visita E desculpa aí de não te colocar o vídeo Junto com o seu aqui Com esses vídeos de registro, beleza? Mas todo mundo tá sabendo Que não tem só um Fuscati rodando agora Esposa dele 10 aí Um abraço pra vocês Falou, ficam com Deus Falou, pessoal Aí galera Voltando aqui com os carburadores da Brasília Que eu falei pra vocês Que ia montar pra 1300 Já tá aqui finalizado Com os Venturi 20 Polido também Calibração aqui Estilo um minguinho E é isso aí Tá finalizado Essas 32, 35 Essas borboletona grandona Aqui agora E... Que eu falei pra vocês É... Esse aqui é do... Do Gelson Da... Da Brasília 1300 Dele que ele vai rodar na gasolina E essa aqui... E essa aqui é do... Do Gerson Lá do... Do... Paraná Ele falou lá do Norte Velho Do Paraná Que é o primeiro que tá sendo feito aqui pela Jota Espero que você tenha gostado aí Beleza Já achei esses carburadores E ele vai pular no Fusquinha dele 82 E ver como é que ficou lá Pra dar um rolê lá no... 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 No Ribeirão do Pinhal Lá, né Que é a cidade que ele mora E é isso aí Tá... Tá finalizado o dele E esse aqui da Brasília 1300 Também Que é as 35 Essa aqui é a diferença dele Que ele vai usar os frutos originais Que é esses que tem a porquinha E o... O Gerson vai usar os... Os esportivos, né Com as abraçadeirinhas Parecidos com esses aqui Que eles vão encaixar daqui em cima com a abraçadeira Então é isso aí É o que eu falei pra vocês É o vídeo de registro aqui Esses dois O do Ronaldo Que eu vou pôr um pedaço aí lá do Rio de Janeiro Aqui a gente tá com duas Solex 32 também Que vai virar 35 Já tô com as bases aqui torneada Pra 35 Já planeadas Põe nadinha aqui Só dar o banho nelas E essa aqui é... A gente vai pôr O dono dela O dono desses carburadores Que vai pra um Goar 1600 Já encomendou dois Ventures Do Sr. Virgílio Que logo mais eu vou tá aqui Uns pares desse aqui pra vender E pra tá instalando nos carburadores também É... Ele vai pôr esses dois Ventures aqui Maravilhosos Que o Sr. Virgílio preparou É... Exclusivamente pra ele Já com sinal de vaca aqui trabalhado E vamos montar essas 32 aqui Tudo pra 1600 a álcool Tá tudo com calibração aqui 1300 né Os Venture 20 E aqui a gente vai dar o banho neles Já desmontei as hastes aqui Tô começando a desmontar eles Vamos dar o banho nele Dar o banho químico Aqui eu acredito que não vai precisar nem fazer plano Os carburadores estão muito conservados É só sujeira mesmo Isso aqui depois do banho vai sumir tudo E é isso aí Conforme for Vou fazer o vídeo desses carburadores aqui Um vídeo um pouco mais detalhado Esse aqui tem um pouco mais de tempo Esse aqui já tava já um bom tempo aqui Tava bem atrasado o serviço Até agradeço a paciência aí do Do Gerson Que é dono desse E do Do Gelson Que é dono desse aqui É... Demorou um pouco mas Ficou muito bonito os carburadores dele Então é isso aí beleza Até o próximo aí E aí depois eu volto com vocês Com esse daqui Com essas duplas aqui Que vai rodar no Goar 1600 Alco O diferencial com o venturo do Sr. Virgínio Falou Aí pessoal Junto com esses vídeos aí Que vocês estão vendo de registro Das 32 É... Tem esse serviço que a gente fez aqui Enquanto o canal tava um pouco parado aí A gente conseguiu filmar alguma coisa Mas vamos mostrar pra vocês Essa 4446 aqui Esse bijete aqui É do Carlos Roberto Ele encomendou com a gente aí Ele mora lá no Maranhão Tem um Opala muito lindo Parabéns pelo Opala aí Estilo o diplomata aí Que passou pelo Tonela Praticamente o mesmo carro aí Muito conservado o carro E... O que acontece Ele encomendou esse carburador com a gente E... Lá o coletor dele Ele usa o coletor da... Da 34Cie né E nessa ele... Naquela dúvida De achar coletor Tava meio difícil De achar coletor por lá A gente tem um mecânico Que trabalha aqui com a gente E ele... A gente pensando aqui Fomos um ajudando o outro E a gente acabou desenrolando... É... Projetando isso aqui Vamos dizer né Isso aqui era uma base de ferro Toda fechada que tinha E aí ele fez Os furos No... No mesmo... No mesmo tamanho do coletor Da... Do 34Cie É porque eu não tenho nenhum coletor aqui agora Pra mostrar pra vocês Resumindo... Essa base aqui Esses furos Ele vai remover os prisioneiros Os prisioneiros lá do coletor Que vai tá assim pra cima Ele vai remover eles Vai prender essa base por cima Com esses parafusos cônico Que a gente compramos Esses allen cônico Vai prender elas por cima Vai tirar aqueles prisioneiros do coletor Apertar eles bem apertado Com os allen cônico Depois de ele ter feito esse processo Apertado com esse allen Ele vai vir com essa base Que a gente tinha aqui É uma base do 446 Aí ele fez os furos daqui No... Aliás Fez os furos daqui Fez rosca Nessa base Na mesma medida Desses parafusos aqui Que vai vir aqui em cima Aí acontece Preso essa base Aqui em cima Com esse parafuso cônico também Com esse parafuso cônico Aí você vai por A junta do carburador Você vai por a junta do carburador Postar a junta Ele vai ser na mesma medida Do carburador Do 446 Vai encaixar certinho Aqui em cima Aí junto com esse kit Que ele pediu para a gente Que a base Que a gente desenvolveu aqui Ele Pediu o suporte Do acelerador Do 446 Que vai ser esse aqui Tinha um aqui Perdido E é isso aí Não vai precisar Trocar o coletor Que estava um pouco Difícil de achar Na cidade dele E quando a chave Era um Meio carinho A gente conseguiu Aqui fazer essa base Para ele E vai dar certinho Lá Ele acelerar O objetizinho dele Então esse aí É um carburador Bem primitivo Igual o Tonela fala Mas Fora ele Para você ter um torque Para você ter um torque melhor Não vai ter outro Entendeu Se você pegar 34CE Pegar 3Z Para aceleração É esse daqui Para um torque melhor Entendeu Tem aquela válvula de máxima Lá no centro Que enriquece bastante O circuito principal Então é um carburador Mais para torque Agora para manutenção É Agulha aqui Sempre tem que tentar Para uma agulha original De aço Porque se for de viton Ela enrosca Dá excesso Então é assim É um carburador Quando está feita A manutenção correta Aí Quando está bem acertadinho Funciona bem Mas É um carburador Que nem você pega O sistema de afogador As aço dele aqui É Sempre existe Tem um pouquinho De desgaste Mesmo ela presa Funciona É uma coisa funcional Mas é que nem eu Estão ela a falar Uma coisa muito primitiva Por ser um carburador Que tem um torque Legal Que acelera bem Poderiam aí ter Deixado um acabamento Melhor nele Entendeu Mas Funciona bem também É original do carro E funciona bem Feito O serviço correto Faz o embuchamento Da base Deixa tudo Assentadinho Bonitinho Se tiver ovalizado Faz o torneamento Igual foi feito aqui Deixa redondinho As borboletas Calibração Tudo pela tabela Nível de boia Certo Meu Vai funcionar bem também Então é isso aí Tem esse bijetezinho Que a gente Montou pro Carlos Tá o bijete A base Que a gente fez Pra ele Gostou muito Da base Ele tava preocupado Que a adaptação Ele teria que fazer No coletor E a gente Desenvolvemos Essa base aqui Pra ele Deu um pouco De trabalho Mas conseguimos Então aqui Tá aqui O carburador Dele tá prontinho A base Só vou embrulhar Aqui pra mandar Pra ele Já tá agoniado Lá pra acelerar Esse bijete Não vem a hora De pôr no palão Dele O filtro de ar Aqui bonitinho E aqui a gente Também tem Um Solex Alemão Nesse intervalo Aí A gente fez Ele também O Solex Alemão Do Douglas Ele mora Aqui em São Paulo Mesmo Esse aqui Vai pra um Passat É pra um Passatinho Ele tá usando O mini progressivo Mas o original Do Passat dele Alemão Lá É esse carburador Ele mandou Aí pra gente Fazer a limpeza Nele Limpar Trocar os reparos Dar um banho Químico nele Tava todo cromado O cabrador Todo polido Meio estranho Por fora E aqui O que acontece No giclee de marcha lenta Dele Tem um trinco Aqui embaixo Um trinco Que não tá Afetando Não tá entrando No ar E nada Só que Bem o começo Dos fios De rosca Tava espanado No giclee de marcha lenta E aqui vai um giclee de lenta Igual o das 32 Entendeu Aí acontece Tem esse giclee de marcha lenta Que vai nas 32 elétrico Ele tem mais fio Ele tem mais fio de rosca E no finalzinho Tinha os 3 cabelos de rosca Os 3 fiozinhos Vamos se dizer De rosca Adaptei esse giclee aqui Deu aperto Porque se não tivesse Como colocar esse giclee Não tem como fazer rosca Ele coi aqui Porque a parede É muito fina E o giclee Antes aqui Tava cheio de velho Da rosca Pra travar Não tava legal Tava entupindo Esse canal Não tava legal Entendeu Aí eu consegui Colocar esse giclee de marcha lenta Aqui E ficou Show de bola Que deu o aperto bonitinho E não vai dar novidade nenhuma Pro Douglas Ele vai pôr no Passat Lá e vai ficar zero Um dos maiores problemas Desse carburador dele Era as borboletas Que tava com muito desgaste Muito desgaste mesmo Os eixos não tinham folga Só fiz mais amaciamento mesmo E trocamos as borboletas Trocamos as borboletas Os parafusos originais E aí ficou com um assentamento 99% E amaciado Os eixos aqui Abriu o segundo estágio Bonitinho E ficou zero O Solex do Douglas Aí Dizem que ele vai pôr no Passat Lá e vai gostar muito Porque Tava bem estranho O carburador Então é isso aí Mais um vídeo de registro Espero que vocês tenham gostado Não teve dica Não teve nada Mas Só pra vocês terem a noção Desse Solex alemão Tem dois suplementares Aqui Um aqui Outro aqui O carburador aqui Acelera muito bem Se você Tem um carburador Desse aí Perdido E quer ter uma aceleração Legal A cuba dele Ela é bem grande O nível de boia dele É bem no meio Aqui É um nível que fica muito baixo Igual o mini progressivo É um carburador Que de repente Você acerta ele no AP Eu já peguei aqui E acertei Com comandinho Aí Meu Acelera muito Esse carburador aqui Muito mesmo Ainda mais Esse sistema mecânico Aqui Tem uns dele Que é a vácuo Mas sistema mecânico Aqui Meu Fica chique É isso aí pessoal O Solex alemão Do Douglas Que a gente fez A manutenção E a troca Das borboletas Essa bijete Que a gente montou Para o Carlos Lá do Maranhão Vai pôr no palão Dele lá E Acelerar o bichão Que Ele falou que O carro não está Andando nada Lá 34 CE Então é isso aí Isso aqui vai ser O começo dele Ele falou que Vai pôr isso aqui Para brincar um pouco Depois que ele Tem uma noção De regular Já certo Que ele vai Primeira troca Que ele vai fazer De carburador Que eu acredito Aí depois daqui Ele vai pular Para uma Weber 40 Aí o negócio Vai ficar mais ignorante Né Isso aqui vai ser Mais para ele Dar uma brincada Lá e Um torque melhor No carro dele Beleza pessoal Falou aí Até o próximo vídeo Aí Ronaldo Estou voltando Com eles finalizados Aqui agora Beleza Troquei as borboletinhas Do afogador Amassei o zeixinho Dele aqui Calibração Tudo nova As hastes De acelerador Aqui tudo nova Também Tudo Perfeitinho É Só pôr no fuscão Aí vai ficar Show de bola Beleza Os parafusinhos Que coloquei Tudo novo Também Dois lentas Sessenta Respiro de ar Tá os Microfiltro Instalado aqui Na tampa Beleza Esse vai Demora Focar um pouco Os microfiltro Aqui instalado Na tampa Aqui tá As juntinhas Da base Que eu vou mandar Para você Os baquilite E as duas molas Beleza Tem isso aí Ronaldo Que eu pude fazer Nos bichos Aqui eu fiz Beleza Com o maior carinho E ficou Zero mesmo Os carburadores Aqui o Venturi polido A borboletona 34 Veneno de Montevideo Lá no difusor Tá vendo Fuscão Vai voar Baixo Agora Se for Se for Nos encontros Esse cara Vai ficar Doido Então é isso aí Espero que você Coloque no Fusquinho E dê tudo Certo Tinha muito Erro Para não Estar funcionando Legal Boias Errada Não injetava Direito Estava Bem bagunçadinho O carburador Deixa eu pegar Aqui para você A outra tampa Aqui está A tampa dele Zoada Que estava Não sei se você Quer que eu possa Ela para você Se você quiser Eu embrulho Ela aqui Mando para você Beleza E as pecinhas Velhas Boy Errada Este Que já estava Com um pouquinho Desgaste Junta Parafuso Digicles Que foi trocado Que estava Tudo errado Uns reparinhos Velhos Que estavam Beleza Então é isso aí Ronaldo Vou embrulhar O bichão Aqui E Posso Para você Você passa O endereço Certinho Beleza E aí Eu já Posso O bichão Para você A outra Borboletona 34 Aqui Veneno De monte Videl Ventura E polido Aqui dentro Também Tudo polidinho Calibração Tudo novo E é isso aí Ronaldo Só pôr no Fuscão Aí E quando você Pôr nele Qualquer dúvida Só chama a gente Aí Beleza Valeu